Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Laura Vidal. Eu vou dar sequência aqui a uma série sobre o desenvolvimento estratégico de liderança. E hoje, vocês sabem que a gente tem falado muito de aprender on the job. Hoje a gente vai falar de aprender com a vida, learning from life. Já ouviu aquela frase, a vida ensina? Ou então, se não aprende no amor, aprende pela dor? Então vamos aproveitar esse aprendizado todo que tá aí, já que a vida ensina tanto, e trazer essas lições da vida pessoal pra sua carreira? Vem comigo! Então, hoje a gente vai falar sobre como aprender com a sua vida pessoal e levar lições valiosas pra sua vida executiva. Eu trouxe aqui três formas que você pode aprender, né, que a sua vida pessoal te encoraja a refletir, a desenvolver skills de liderança. Quer saber quais são? Então vamos lá! O primeiro deles tá relacionado a desenvolver uma força psicológica, uma força emocional. E como se dá isso? A primeira coisa que você tem que fazer são dois exercícios aqui nesse ponto, pra você, né, reforçar aí a sua carga emocional. A primeira coisa que você vai fazer é pensar quais são os lugares ou eventos ou coisas que recarregam a sua bateria. Então você pode pensar aqui desde, poxa, eu gosto de fazer jardinagem, eu gosto de correr, tem gente que vai preferir assistir um filme, ler aquele livro preferido que gosta de reler de tempos em tempos. Às vezes pode ser um lugar, um cantinho ali na sua casa, que você senta, fica em paz, faz uma meditação. O importante é você entender quais são essas coisas ou lugares que recarregam, ou pessoas que recarregam a sua energia e que você, no momento de muita turbulência, de muito estresse, pode falar, eu tenho um recurso que vai me ajudar a subir aqui a minha carga emocional. Então você vai recorrer a essa prática que já funciona pra você. Dentro ainda aqui dessa força psicológica ou emocional, tem um segundo exercício possível, que é pra gente pensar em autoconfiança. Então o que você vai fazer? Você vai mapear em que momentos da sua vida você já liderou coisas, a gente tá falando de desenvolvimento estratégico de líderes, então estamos olhando pra skills de liderança. Em que momento da sua vida pessoal você já liderou iniciativas empreitadas e elas foram muito bem sucedidas? Pode ser, por exemplo, uma negociação de um imóvel que você teve que fazer, uma compra, uma venda de imóvel com um comprador, com um interlocutor muito difícil e você teve sucesso nessa negociação. Pode ser, poxa, eu liderei aqui um crowdfunding pra alguma empreitada, ou então um trabalho voluntário, eu estruturei uma ONG, eu revi ali toda a estruturação financeira de alguma instituição que você fazia um trabalho voluntário. Então liste quais foram esses eventos fora do trabalho que você teve sucesso em habilidades, em uma empreitada sua de liderança pra você reforçar a sua autoconfiança, reforçar aquela sensação de sim, eu sou capaz, eu já fiz coisas importantes e grandes fora do trabalho também. A segunda ação, lembra que a gente falou que são três? A segunda ação é a gente pensar que tipo de suporte você pode ter a partir dos seus relacionamentos pessoais. E aqui você vai fazer uma atividade, que é mapear a sua rede de suporte. Então assim, pra gente encarar desafios profissionais, a gente pode se beneficiar muito em ter uma pessoa pra gente trocar ideia, em ter uma pessoa que nos encoraje, em ter pessoas que possam atuar como nossos mentores. Então você vai mapear na sua família, na sua rede de amigos, nos seus vizinhos, nas pessoas da comunidade, as pessoas que você conhece fora do trabalho. Quem são as pessoas que poderiam ser, atuar como um bom sounding board, que a gente fala, né? Um bom ouvinte, um bom conselheiro, aquela pessoa que vai te ouvir, que às vezes só o fato de você falar em voz alta, pensar em voz alta que a gente diz, já te gera alguns insights. Fala, poxa, isso aqui eu posso fazer diferente, ou isso aqui não tá fazendo muito sentido, agora que eu tô te falando, me ouvindo, isso aqui parece não fazer sentido. Então, como um soundboard. Quem tem uma experiência relevante no tipo de desafio que você tá enfrentando no trabalho, e que pode te apoiar. Então se você faz parte de algum grupo na comunidade, seja qualquer área aí da vida, se é um grupo de pessoas que correm na sua igreja, em qualquer área que você se relacione com pessoas da comunidade, ali geralmente são pessoas que têm diferentes profissões. Quem dali, né? Você pode olhar e falar assim, poxa, mas o Marcos já passou por isso, e ele consegue me ajudar, eu quero trocar, né? Então você vai procurar essa pessoa e falar, olha, eu tô passando por uma situação aqui, que eu acredito que você já vivenciou. Você se importa da gente bater um papo, eventualmente você me aconselhar, gostaria de te ouvir, saber o que você fez em uma situação similar. Então isso é super importante. E também, gente, a terceira situação que a gente vai buscar nessa rede, quem são as pessoas que podem nos encorajar? A pessoa que vai olhar, você sabe que fala assim, poxa, olha, eu sei que você dá conta, você é f***, você é bom pra caramba, então vai fundo, né? Vai em frente, que você vai ter muito sucesso nessa empreitada. Porque às vezes a gente precisa daquele momento, ouvir de fora, pra gente resgatar aí uma energia, uma autoconfiança, e levar os nossos projetos à frente. E o terceiro ponto pra gente aprender, o tal da vida ensina, então o que a gente quer aprender como um terceiro pilar aqui, pra trazer pra nossa vida corporativa, são as oportunidades de aprendizagem. Em que sentido? E essa aqui, né? A gente tem visto até ondas disso, por exemplo, em redes como o LinkedIn, a gente olha homens e mulheres que são pais, que são mães, e a gente vê as pessoas falando assim, poxa, eu tô aqui no LinkedIn, então sou diretora de RH de tal empresa, mãe de três filhos, as pessoas começam a colocar isso no currículo. E por que não? Por que elas não poderiam deixar de fazer isso? Porque tem muitos papéis e experiências da nossa vida pessoal que desenvolvem uma série de skills ou habilidades de liderança. Então eu vou citar algumas aqui. A própria maternidade ou paternidade. O que a gente aprende quando a gente vira mãe, quando a gente vira pai? No mínimo, muitas novas competências interpessoais. Seja porque a gente tá lidando, de fato, com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele jovem, e a gente tem que aprender recursos que, né? Muitas vezes a gente não tava preparado pra eles. Ou porque, às vezes, a gente tá compartilhando dessa criação, dessa execução, execução não, dessa educação da pessoa, do filho, do filha, com uma outra pessoa. Então, a gente precisa desenvolver vários skills de relacionamento. A gente também aprende a valorizar as diferenças nas pessoas. Então, quantas vezes, né? Eu olho pro meu filho e falo, poxa, isso aqui é tão diferente do que eu faria, mas olha que legal, isso aqui tem valor, não é só do jeito que eu faço. Então, a gente olha, né? A gente amplia muito a nossa perspectiva e a nossa empatia. Um segundo papel aqui, ó, esse aqui é muito bacana, hein? Tirado da cartola. Que é se você tem um papel de madrasta ou de padrasto. O que você tem nesse projeto? Poxa, Laura, como assim? Lições de liderança por ser madrasta de alguém. Aqui, você tem, no mínimo, um projeto. Tô trazendo aqui pra nossa linguagem corporativa, né, gente? Que é uma coisa que começou antes de você chegar, que não foi você que literalmente concebeu aquela ideia, né? Aquele projeto, não foi você que planejou tudo aquilo. E muitas vezes você vai assumir uma parte da responsabilidade. Então, qualquer que seja a perspectiva que você entende como correta nesse papel. Mas você tá falando de fazer parte, né? De liderar uma iniciativa que não foi você que concebeu que você que começou. E como que você dá continuidade àquilo. Também tem, né, nesse papel, geralmente, liderar diferentes stakeholders. Porque tem uma pessoa que pode ser que mora na sua casa, né? O filho ali do seu companheiro, da sua companheira, mora na sua casa. Ou mora na casa, né, do pai, da mãe. E venha de vez em quando. E tem essa outra pessoa que, né, vai fazer parte ali de alguma forma das discussões sobre futuro de família e tudo mais. Então, também é uma habilidade que a gente acaba desenvolvendo. Um terceiro papel que ensina muito. Os relacionamentos, casamentos, né? Relacionamentos que a gente se... Constrói, de fato, uma vida juntos. O que a gente pode aprender ali? Não há casamento bem sucedido sem colaboração. Escuta em negociação. Vamos combinar, né? Então, assim, a gente sabe que pra gente chegar nesse resultado desejado, há muita negociação envolvida. Então, a gente tem habilidades ali que a gente pode falar Poxa, mas como que eu consigo tanta coisa? Como que eu consigo, às vezes, chegar num resultado com uma pessoa que pode pensar muito diferente de você em alguns temas? E como que você leva essa habilidade pro trabalho, né? Que tipos de técnicas você utiliza já? Que são técnicas bem sucedidas que você poderia levar. Mas tem coisas que podem ser um pouco mais fora da caixa também. Então, quando a gente pensa que a gente tá fazendo, por exemplo, uma viagem internacional, a gente pode tá aprendendo muita coisa. Uma delas é, eu preciso lidar com situações, às vezes, sem ter todas as informações. Então, por exemplo, se você viaja pra um lugar, né? Pra uma China, pra Índia, você tende a não falar o idioma local. Você pode falar inglês, você pode ter outros recursos, outros idiomas, mas muitas vezes você pode estar lidando com pessoas ali que não têm toda a compreensão, ou você não se comunica no melhor nível de performance ali pra ter todas as informações. E mesmo assim, a gente sai do outro lado, né? A gente geralmente consegue fazer as programações que a gente deseja, a gente consegue expandir a nossa visão de mundo, a gente consegue olhar o diferente e falar Poxa, mas isso aqui eu nunca tinha considerado. Olha como essas pessoas pensam muito diferente de mim. Tem também aqui uma questão que é ficar confortável com incerteza. Então, quantas vezes a gente vai viajar e às vezes você fala Não, eu quero visitar determinado bairro, determinado monumento e tal. E você olha, às vezes você foi, já ficou a noite e fala Poxa, será que isso daqui é seguro ou não? Então, a gente tem que lidar com emoções, né? Que não estão ali, que às vezes nos tiram um pouquinho do prumo, nos deixam inseguros e a gente também vai lá e sai do outro lado. Então, pense em quantas oportunidades você tem na sua vida, mas aí a gente precisa ligar o radar pra falar Eu já passei por isso antes sim. Eu já passei por um local, né? Uma experiência em que as emoções estavam muito misturadas, né? Tinha uma euforia, mas também tinha medo e mesmo assim eu conseguia, eu enfrentei. E às vezes você vai passar exatamente por isso no trabalho, né? Um novo desafio que tem a euforia do legal, eu quero, mas também tem o desafio do tipo Mas eu nunca fiz isso antes, eu desconheço isso. Exercite essa prática de refletir sobre o que você pode aprender com a vida e levar isso pro seu desenvolvimento, né? Pra sua jornada de liderança. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com a sua rede, com outros líderes que podem aí tá perdendo boas oportunidades de tirar lições valiosas e aplicar em sua carreira também pra ter ainda mais sucesso. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like também e assine o sininho pra que você seja avisado dos próximos vídeos que a gente vai fazer aqui sobre essa série. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho